No vídeo de hoje eu trago pra vocês todas as armas míticas que já passaram pelo Fortnite, cara. Começando por essa season atual, que a gente tem um rifle com mira térmica mítico. E você já deve saber o quanto ele é forte, cara. Eu, pelo menos, gosto bastante dessa arma. De perto aqui não é o melhor ponto dela, claro. Mas, rapaziada, é na distância que essa arma reina, cara. Olha isso, ela é muito forte. E agora vamos passar pra SMG de ferrão mítica. Ah, Pedrão, mas cadê a Aug da Sloane? Então, cara, essa arma chegou primeiramente no Fortnite muito antes. E a gente vai chegar lá. A SMG de ferrão mítica, cara, apesar do dano dela ser maior do que da dourada aqui, como a gente pode ver no vídeo. Eu não recomendaria usar ela, não. Porque ela tem um recuo muito alto. Olha isso, rapaziada. Sem controlar o recuo, o tiro dela sobe demais, mano. Comparada com a douradinha aqui, que é muito mais tranquilo de segurar. O dano não compensa pra ter esse recuo todo, cara. Realmente não vale a pena. Capítulo 3, temporada 1, tivemos a MK7 do Fundação. Um dos itens míticos mais fortes do jogo também, cara. Porque ela, na sua versão normal, já é super forte. E olha o que é capaz de fazer essa arminha na mão de um pro player, cara. A mira dele ajuda muito. Mas o dano e a velocidade que ela atira faz esse tipo de coisa aqui acontecer. Sem dar chance nenhuma pro inimigo, velho. Realmente muito roubada essa arma. E ainda na temporada 1 do capítulo 3, o melhor item mítico de todos os tempos, na minha opinião. A teia do Homem-Aranha, os lançadores de teia do Homem-Aranha, cara. Não tem, não tem nada que barre você poder ficar se movimentando pelo mapa dessa forma. Pra mim, o melhor item mítico de todo o Fortnite. E agora o item mítico da temporada 8 do capítulo 2, que durou pouquinho tempo, cara. Que são as kunais do Naruto, cara. É bem da hora até de jogar com elas, porque elas explodem quando chega perto do inimigo. Mas não dava tanto dano assim. 35 de dano ali era meio difícil de eliminar alguém com ela. Porém, foi muito legal pela parceria com o Naruto, que eu sei que muita gente daí é fã. Então, por isso, uma boa arma mítica. E agora uma que me causou bastante em sofrência. Foi-se do Cubiverso Mítica. Porque eu fiz um vídeo tentando vencer só com ela. E como vocês podem ver, não é muito fácil eliminar alguém com ela, não. É meio estranho. Alguém chega e te dá uma pampada na cara e você perde tudo. Mas essa arma mítica, era possível você fazer upgrade nela até a versão mítica dela, cara. Por isso que era da hora. Ela foi uma arma mítica bem diferentona, então eu achei legal o Epic Games ter adicionado. E agora um dos meus maiores pesadelos do Fortnite. O simbionte do Carnificina e do Venom. Cara, esse item era muito quebrado, rapaziada. Ele basicamente puxava as pessoas pra próximo de você, ainda dava muito dano e atravessava todas as construções. Muita gente ficou tiltada com esse item na época. E era super divertido de jogar com ele quando você tava com ele. Quando era o inimigo, não era legal, não. E agora o Rifle do Cubiverso, rapaziada. Mais uma arma que era capaz de ser upgradeada, digamos assim. Você podia atualizar ela até a versão mítica. Era um Rifle bem da hora pelo seu dano muito alto, cara. Como vocês podem ver, esse dano que ele tá dando nesses monstros aqui, não era longe disso não. Dano em player. Se eu não me engano, era exatamente esse dano mesmo. 57 de dano de headshot, rapaziada. Era realmente bem fortinha essa arma. Eu gostava. E aproveitando que a gente tá falando de arma do Cubiverso, a minigun do Cubiverso mítica. Essa aqui tava bem quebradinha. Pelo menos ela sobrecarregava ali com alguns tiros que você dava e você não conseguia mais ficar utilizando ela infinito. Porque era muito forte. E como você mesmo podia transformar ela em mítica, dava pra fazer duas ou três e ficar só alternando de uma pra outra, eliminando geral. E agora sim, a alg mítica da Sloane, cara. Que entrou na temporada 8 do capítulo 2. E vocês já conhecem ela dessa temporada. Uma alg super forte. Não tenho o que reclamar. Eu gosto muito dessa arma. Olha isso. O dano é massivo. Porém, naquela época, a gente tinha um pequeno diferencial. Como vocês podem ver aqui, rapaziada, ela não tinha mira. Você só dava zoom na tela mesmo. Ela não contava mirinha. Então, eu acho que com a mira, ela se tornou ainda mais forte, cara. Olha isso, mano. Ela dava muito dano, clã. Caímos pra Season 7 do capítulo 2. E agora com a arma de raios mítica, mano. Essa sim era uma arma bem interessante. Algumas pessoas gostavam. Eu, particularmente, não fui muito fã. Mas a ideia é que ela não tinha munição, né? A munição dela era infinita. O único detalhe é que ela ficava quente, né? Ela sobrecarregava e você tinha que esperar esfriar de novo. Mas, como vocês podem ver aqui, o dano nela era bem forte. Porque atirava muito rápido. E mesmo com um dano baixinho ali de 12, acabava sendo uma boa arma. E nessa mesma temporada, rapaziada, a gente viu a primeira arma da Dr. Sloane mítica. Não foi a Aug, não. Foi esse aí, o Rifle Pulsor da Sloane, rapaziada. Ele era bem fortinho, sim. De perto, ele atirava mais rápido e com esse dano bem alto. E de longe, você conseguia mirar pra ter uma melhor precisão. Tornando ela, sim, uma arma bem versátil. Eu, particularmente, fui bem fã porque ela lembrava muito a arma de energia lá das indústrias Stark. E agora o arco explosivo do Haas, rapaziada. Que veio na temporada 6 e talvez uma das piores temporadas de todo o Fortnite. Uma das mais odiadas, sem dúvidas. Era basicamente um arco explosivo. Quando você lançava, ele dropava algumas bombinhas ali. E explodia tudo na região, dando muito dano em jogadores também, cara. Eu gostava bastante desse arco porque acertar um headshot de arco nesse jogo é muito bom. E agora se preparem pra talvez a pior arma mítica de todo o Fortnite. O reciclador mítico, mano. Pega a visão dessa arma, clã. Você encontrava ali também na temporada 6 e ela era isso. Ela atacava umas bombinhas ali de lixo. E o jeito de você recarregar ela era sugando materiais dessa forma. Acumulando até 3 munições. Ela não dava muito dano. Era ali na casa dos 80 em jogadores. O dano nem era o problema. O problema era recarregar. Você tinha que puxar materiais. Era esquisito. Mas tivemos sim uma arma muito forte mítica nessa temporada. Que foi a 12 primal mítica. O boss dela era bem difícil de eliminar. Ele era muito forte. Mas valia a pena. Porque essa 12zinha era um negócio de louco, rapaziada. Pega a visão do estrago que ela fazia por causa da velocidade que atirava. Olha esse dano e atirando assim com uma 12 de tambor atual, por exemplo. Um clipezinho com ela aqui. Só pra vocês verem o poder dessa arma. Pra quem não participou na época, cara. Era surreal, velho. Era possível, mano, você derreter os inimigos com essa arma. Então eu acho que foi uma boa ela não ter continuado no jogo e nunca mais voltado. E cara, Season 6 a gente teve sim muitas armas míticas. Como as botas míticas, mano. Era esquisito. Pra pegar ela, você precisava coletar essa orbe. Entregar nesse monumento aí. E com isso você ganharia essas botas míticas. Mas pra que serve, Pedrão? Basicamente, quando você saltava, você dava um salto mais alto. E também poderia usar o glider com isso. Mas não valia de nada, cara. Na verdade, ela era um problema, porque às vezes você saltava sem querer, com o costume de saltar e acabava ativando o glider e se prejudicando muito. E agora uma arma mítica que eu devo ter utilizado uma vez, porque eu não achei tão divertida não, que é a arma mítica do Predador, cara. Ela basicamente te deixava invisível quando você utilizava. É legal até a premissa, mas sei lá, mano. Não combinou muito com o Fortnite, eu acho. O louco é que você ficava realmente invisível. Isso é bizarro. Olha só, clã. Só quando se movimentava que dava pra ver um pouquinho. Caímos agora pra temporada 5 com a Sniper do Mandaloriano, que tinha essa mira térmica, né? Como a gente tem na arma térmica atual. E também tinha um jetpack, rapaziada. Esse jetpack interessante é que ele era infinito. Você só teria que esperar ele recarregar. Mas a carga dele era infinita, né? O que salvava, né? Esse Sniper pra mim é um ataque que ela tinha quando você atirava com ela sem estar mirado, né? Ele basicamente dava esse ataque pra dentro, assim. E com isso você conseguiria cair dentro da box dos inimigos e eliminar eles com facilidade. Mas esse ataque nem dava muito dano. Só servia mesmo pra quebrar as paredes. E agora a temporada 4. Talvez a temporada com mais armas míticas. E a gente começa aqui com a metralhadora de tambor do Midas, velho. Ela era extremamente quebrada, essa metralhadora. Por natureza, sempre foi muito quebrada. Mas essa do Midas era muito forte. Só pra vocês verem a velocidade e o dano aqui, que ele consegue eliminar esse boss. Essa temporada foi mesmo a rainha das armas míticas. Até uma vassoura de bruxa a gente recebeu, cara. E esse item eu gostava muito, cara. Recarrega bem rapidinho e toda hora você consegue meio que usar o glider, né? Pela partida. Isso é muito bom, na minha opinião. E essa também foi a Season dos Heróis, né? Que a gente recebeu muita arma mítica dos heróis. E aqui temos uma do Wolverine. O ataque dela era bem interessante e magoava os inimigos quando você encontrava alguém, cara. O único problema era mesmo eliminar o Wolverine pra conseguir as armas míticas. Porque ele era muito forte. Ó, rapaziada, um videozinho do Patriota aqui mostrando o pequeno poder dessa arma mítica do Wolverine. Ela dava realmente bastante dano e tinha uns ataques interessantes que te davam uns impulsos pra frente. Era bem legal. E como eu falei, a Tempestade dos Heróis. E nessa aqui a gente tinha até o poder mítico da Tempestade, clã. Esse poder era bem interessante, porque ele evitava todos os tiros enquanto você tava utilizando. E mesmo não dando dano, ele era muito interessante. Você podia derrubar um inimigo, por exemplo, e eliminar ele assim. E, cara, nessa temporada a gente teve até mesmo o poder mítico do Venom, que chegou pela primeira vez no Fortnite, né? A gente viu ele depois chegando também. Mas aqui ele funcionava um pouco diferente. Ainda era muito forte, ainda conseguia puxar as pessoas até você. E eu ainda achava que ele não combinava com o Fortnite. Porque, olha isso, véi. Você poder puxar alguém assim através das paredes... Muito quebrado, clã. Mas um poder mítico dessa vez, o Mijonir do Thor, rapaziada. Era bem fortinho também, bem interessante. Porque com ele você conseguiria mirar a distância nos seus inimigos e lançar o martelão do Thor em cima deles, cara. E dava bastante dano, clã. Com isso também você conseguia destruir estruturas. Ele vinha atravessando tudo até acertar o inimigo. E por isso, pra mim, uma das melhores armas míticas dessa temporada. Até a arma mítica da Mulher Hulk tivemos. Cara, ainda não tivemos do Hulk mesmo. Mas a da Mulher Hulk tivemos e era muito forte. Talvez até mais que a do Wolverine. Porque dava mais dano. Você conseguia dar uns impulsos malucos. O negócio aqui era surreal, velho. A arma mítica do Pantera Negra agora. Que te concedia uma velocidade quando você utilizava. E ele te concedia um efeito de explosão no final de utilizar essa arma mítica. Então você usava, saia correndo muito rápido pra perto do seu inimigo e explodia junto com ele. Não causava muito dano. Mas enquanto você utilizava, você também não levava dano. Então tava ótimo. Aqui temos o Shield do Groot, cara. Esse item mítico era muito bom dos heróis. Porque ele curava a sua vida e te deixava protegido dentro dessa bolinha de mato e de árvores, né? Ó, o carinha tá com a vida miada, vai utilizar e ela vai curar muito rápido, cara. Fora que ela destruía tudo pela frente também. Era muito boa essa arma mítica. E agora a prancha do surfista prateado. Que lembrava bastante a vassoura da bruxa, cara. Eu gostei bastante da prancha do surfista prateado. Porque também é aquele lance de movimentação. Que é uma das coisas que mais me agrada no Fortnite inteiro. Você conseguir se movimentar rápido pelo mapa. E saca só nessa movimentação, cara. Eu acho que o efeito é um pouco menos que o da bruxa, na verdade, né? E agora dois poderes míticos e do Doutor Destino, cara. Esses poderes aqui eram interessantes. Porque eles destruíam tudo com essa bola gigante aí. E destruíam todas as construções. Isso era muito forte. Fora que com as manoplas dele, você conseguia dar esses saltos gigantescos. E ainda atirar com elas também. Eram muito boas. Olha isso, clã. Explodia tudo, dava dano em ar. Era muito forte. Mas nenhuma dessas, pra mim, venciam os poderes do Homem de Ferro, cara. Porque, primeiro, um deles atravessava as paredes do tiro. E o outro te permitia voar, que são as manoplas. E ainda por cima, o tiro era perseguidor. Você só mantinha a mira perto do inimigo e o tiro ia perseguindo até ele. Caímos pra Season 3 agora e temos as armas míticas da Julis. Que era um Grappler infinito. E uma metralhadora de tambor muito roubada mítica também, clã. Esse Grappler era interessante porque ele utilizava o Glider sempre que você usava ele. Então, deixava ele não tão quebrado assim. Mas essa arma mítica aqui, eu não preciso nem falar pra vocês o estrago que ela fazia. Se vocês acham as SMGs de hoje forte, é porque vocês não jogaram essa época, cara. Mas eu acho que o loot mais utilizado pelos pro players era esse aqui de Toca do Gato. Que era o loot ali do Meow, cara. Basicamente, a gente tinha essa arma de bombinha aí de Shockwave, que jogava a gente muito longe. E essa 12 de carga mítica, né? Que dava muito dano, absurdo, clã. Sempre que eu pegava esse kit, eu ganhava as partidas. Era clássico, velho. E aqui, mais uma versão da Aug Mítica. Ainda na Season 3, cara. Dropava uma Aug Mítica e um Vira Vira Mítico. Esse Vira Vira ainda curava em 15 segundos e enchia a sua vida inteira. O detalhe é que ele era infinito. Ele só recarregava mesmo. Você tinha ele sempre com você. E a Aug Mítica, a gente já viu o poder dela. A destruição que a Aug Mítica tem sempre foi igual, cara. A Aug, pra mim, é uma das armas favoritas, clã. Gosto muito dela, velho. Capítulo 2, temporada 2, a gente encontra o canhão de mão do Deadpool, cara. Mano, um NPC do Deadpool no Fortnite. Ninguém imaginava isso. E dropava duas Jiggles dele. E eram bem fortinhas. Um detalhe dela que vocês podem notar é que quando a gente dava dano no inimigo, o nosso Shield enchia. Pega a visão do Shield enchendo, rapaziada. E não enchia pouco, não. Então, com três inimigos eliminados aqui, ele encheu 50 de Shield, cara. Não é lá uma arma que eu sempre buscaria, mas também não é porcaria. E agora, o arco da TNT na Mítico, rapaziada. Esse arco era legal porque ele também funcionava ali, tipo aquele do Haas, né, de explosão. Porém, esse era uma explosão direta. Ele não caía várias bombinhas, não. Se você acertasse em cheio, 100 de dano. Se você acertasse no pé, dava 75 por dano de Splash. Pega a visão, clã. Muito forte. E agora, o pesadelo de muitos. A minigun mítica, lá da gruta do capítulo 2, cara. Essa aqui não tinha pra ninguém, né. A minigun, por si só, ela já é muito forte. Pensa a mítica. Minigun mítica do Brutus, rapaziada. Onde agora a gente tem a caverna clandestina. Era gruta, antigamente. E olha isso, cara. Olha esse clipe, mano. O cara dizimando os inimigos. E se tem uma coisa que a gente teve muito, é a versão mítica da arma de tambor. Aqui, a metralhadora de tambor. E temos mais uma versão dela do Midas. Ela toda douradinha. Mítica também, muito quebrada, como sempre. Eu acho que essa versão aqui, na verdade, foi uma das mais fortes dela, cara. Mas a tambor, em qualquer versão, ela é isso. E agora, uma arma mítica que eu não sou muito fã. Que era a arma mítica do Miausculo. Ele dropava, que a gente chama de AK-47, né. Na sua versão mítica. E ela era, mais ou menos, assim. Dava bastante dano de longe e tal. Bastante dano de longe. Porém, ela atirava meio devagar. E eu preferia a Scar mítica que a gente tinha nessa season. Que, inclusive, é dela que vamos falar agora. Que a gente conseguia lá no Tubarão, cara. Junto com o NPC da Sky. Basicamente, a gente eliminava ela e ganhava um Grappler infinito. Esse sim, não ativava o Glider. E uma Scar mítica. Que, realmente, que esse carinha aqui, ele não tá sabendo muito usar a força dela. Mas o cara que focou em pegar essa arma na época, ele ganhou quase todos os campeonatos, rapaziada. Temporada 1 do capítulo 2, cara. Temos um rifle blaster, sei lá o quê, do Star Wars. Mítico. Eu acho que muita gente nem se lembra dessa arma. Porque o foco mesmo foi mais o sabre de luz, que a gente já comenta. Mas tivemos esse rifle aí, cara. Ele tinha munição infinita, mas a mira era super aberta. Então, de longe, você nunca ia acertar um cara direito. Era bonito, pelo menos. Mas, merda. E como a gente falou, o sabre de luz, cara. Esse era da hora, rapaziada. E tá pra voltar logo em breve aí, pras partidas do Fortnite. E ele era bom porque dava até mesmo pra você desviar, cara. Você conseguia desviar de até 30 tiros com ele, sem parar, mano. Isso era muito louco e muito forte. Capítulo 2, temporada 1. A arma mítica mais rara do jogo. Cara, o peixe mítico. Ele dava 200 de dano. E a chance de você pegar ele era 0,0000001. Hoje em dia, não se encontra mais ele no loot do jogo. Olha isso, um hit só. E agora, caímos pra Season 10 do Capítulo 1, cara. Com os itens do Batman. Sim, a gente tinha esse batarangue aí que explodia quando alguém passava perto. E tínhamos também um grappler do Batman que acionava a asa delta do Batman. Isso era muito legal, cara. Era basicamente um grappler normal, mas que a asa delta era do Batman. Isso era muito louco. Season 8 do Capítulo 1, tivemos armas míticas muito fortes, mas que poucos vão se lembrar. São as armas míticas do Chitauris. Que são ali meio que os lacaios do Thanos, né, rapaziada? Você tinha ali esse lança-granadas, mais ou menos assim. Uma metralhadora e um jetpack também. Tudo quando você spawnava como esse carinha aí, no modo de jogo específico que tinha na época. E agora, a primeira versão das manoplas do Homem de Ferro que a gente teve no jogo, lá da Season 8 do Capítulo 1. Essa aqui parecia ainda mais roubada na época, porque o tiro dela era muito mais perseguidor. Grudava muito a mira mesmo. Olha isso, clã. Fora aqui que a gente conseguia fazer esse impulso pra cima também, o que ajudava muito a acertar os tiros. Ainda na Season 8, temos aqui o arco mítico do Gavião Arqueiro, rapaziada. Que pelo daninho dele ali, vocês já viram que não é pouca coisa não. Ele tinha esse tiro explosivo, quando você acertava causava muito dano. E quando você só dava um cliquinho, sem mirar muito, ele utilizava um grappler. Isso era muito louco pra movimentação pelo mapa. E essa também foi uma temporada da Marvel, cara. Tanto que tivemos aqui o escudo do Capitão América também, que era bem forte, cara. Ele também ali numa pegada mais perseguidor. Eu acho que nessa época a galera não sabia jogar muito bem ainda. A Epic Games botou pros tiros serem todos teleguiados, né? Desses heróis. Pra galera se divertir mesmo jogando. Ele ia e voltava pra sua mão, velho. Mais um item mítico dessa temporada. Agora o Rompe Tormenta, essa rapaziada. A arma do Thor, também uma arma lançável. Você tacava e ela ia teleguiada nos inimigos, dando muito dano. E depois voltava pra sua mão, cara. Muito louca essa arma, porque ela ia dando dano e voltava dando dano também. Até estranho falar dano dano. Olha isso, velho. Olha, e tinha como você bater de perto também. Incrível essa arma. Lembrando que essas armas míticas nessa época ficaram presentes só em um modo fechado ali, limitados, né? Não era essa sacanagem toda nos modos padrões do jogo, não. Season 7, rapaziada. E temos aqui a segunda arma mítica que chegou no Fortnite, a Espada do Infinito. Talvez a arma mais quebrada de todo o jogo. Porque ela fazia isso aí. Ela destruía as paredes tudo. Dava muito dano nos inimigos. E ainda dava pra saltar muito alto com ela. Temos até um vídeo do Char-Shock aqui, utilizando essa arma. E ele passa o carro nessa partida. Tanto que ele faz 26 eliminações. Porque ela dava muito dano, cara. Olha aqui o salto que eu falei pra vocês que ela é capaz de dar, mano. É bizarro, velho. Ela era muito forte, rapaziada. Lê isso. Sem chances. Ah, um detalhe. Ela te deixava com 200 de vida e 200 de shield também. Incrível. E agora eu tô num vídeo do Patriota aqui pra mostrar a primeira arma mítica do Fortnite pra vocês. Que é a Manopla do Infinito, cara. Basicamente, a gente se transformava no Thanos quando pegava ela. E ele era muito roubado. Inclusive, ele também fez 26 eliminações com o Thanos. As duas primeiras armas míticas do Fortnite não eram muito equilibradas. Te deixava com apenas mil de vida. Só mil no total aqui, cara. Os ataques eram extremamente roubados. Não tinha munição, não tinha nada. Você podia só sair passando o carro. Fora que ele saía destruindo tudo com esses porradão aqui, dando 80 de dano, cara. Bizarro o clã. Olha o tadinho desses carinhas aí iniciantes no Fortnite, velho. Olha só, ele sofrendo, velho. Moleque, essas foram todas as armas míticas do Fortnite. Espero não ter esquecido de nenhuma. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de apoiar o Pedro na loja. Se inscreve no canal e deixa um likezão pra fortalecer. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!